Que bom, Senhor, ir ao Teu encontro Poder chegar e adentrar a Tua casa Sentar-me contigo e pastilhar da mesma mesa Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo Ó meu Senhor, sei que não sou nada Sem merecer, fizeste em mim Tua morada Mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria Sou em Ti, és em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Sou em Ti, és em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo